Filho de Camponês, o seu canal de confiança, rei diz E aí pessoal, estamos num programa cá entre nós Que está sendo apresentado por mim, Edu, amado, e que é filho de camponês Eu dei uma pausa aqui, pra pausa aqui na música Pra nós vamos fazer uma viagenzinha Vamos viajar para os Estados Unidos, na ligação, claro Vamos conversar com um dos nossos irmãos que está lá O Manuel Vemba O Manuel Vemba é angolano, que está nos Estados Unidos da América Ele vai conversar conosco, tem um projeto brilhante Um projeto brilhante que ajuda as crianças desfavorecidas lá de Angola O Manuel Vemba já está conosco na linha Eu vou conversar com ele, ele vai explicar um pouquinho sobre este projeto maravilhoso Boa noite, Manuel Vemba Boa noite, Ilustre, como está? Estou bem, Manuel Vemba Você nos fala a partir de... Só para confirmar... Estados Unidos Estados Unidos, estado de Maine, cidade de Lewiston Certo, Estados Unidos A partir dos Estados Unidos Manuel Vemba vai conversar conosco sobre esse sorteio de bolsa de estudo Para crianças angolanas desfavorecidas Como dizem só as pessoas que estão a passar... Ou as pessoas que passaram as dificuldades Que eles tentam entender as dificuldades das outras crianças Manuel Vemba, você está ligado à nossa página do Facebook Filho de Capone O Channel diretamente do Brasil, São Paulo Tenta nos falar um pouco como é que é Como é que vai ser esse sorteio Bem, nós identificámos um grupo de estudantes Estamos a trabalhar com o município de Cacoaco Com esses estudantes Sentámos com os familiares dos estudantes Recolhemos informações sobre as dificuldades que eles enfrentavam E com base nisso, então, decidimos Portanto, selecionar 25 estudantes no município Que beneficiarão dessas bolsas 25 crianças vão deixar de ter uma escola medíocre Assim que confirma o Manuel Vemba Manuel Vemba, essa seleção já foi feita ou será feita? A seleção das 25 crianças já foi feita Conforme eu disse, nós trabalhamos com as escolas As escolas nos forneceram essas informações E automaticamente Com base nas informações que as escolas nos deram Nós identificamos algumas crianças Que mais apresentavam dificuldade financeira E que mais se destacavam na sala de aula Essas crianças, então, acabaram por preencher os requisitos Para merecer as bolsas Mas não vai ter muita burocracia No que tem de tratamento de visto? Não? Não, estamos a referir a bolsas internas Numa primeira fase serão bolsas internas Ah, ok, ainda bem que você subiu essa parte Então, pela primeira edição vai ser bolsas internas Quais são as escolas que vocês vão trabalhar? Quais são as escolas? Vamos falar no sábado Por se tratar da abertura Sim Mas dizer que Em Cacoaco Vamos trabalhar com duas comunas Comuna do Cicolo e Comuna da Funda Sim Cicolo ou Icolo? Icolo bem igual a Cicolo mesmo Cicolo, né? Na nossa banda Cicolo, Cicolo Cicolo, sim Lá mesmo na nossa banda, né? Sim Tá certo Então, o sorteio será amanhã Na sua página do Facebook É Fidma, certo? Na página da organização, certo Na página da organização Às que horas? Sim O horário de Angola Será às 20 E nos Estados Unidos A partir das 14 horas O horário de Angola 20 horas Então, aqui no Brasil Será mais ou menos Às 6 horas Então, pessoal Convido vocês a assistirem Essa live do sorteio O Manuel Vemba É um estudante angolano Que está nos Estados Unidos Um jovem angolano Que está fazendo diferença Né? Um jovem angolano Que está fazendo diferença Lá nos Estados Unidos Vai ajudar 25 crianças Pagando a mensalidade Anual De 25 crianças Essa bolsa É para ensino de base Ensino médio Ou ensino primário? Olha, nós resolvemos começar Com os mais pequenos Vamos trabalhar com o ensino primário E o segundo ciclo de ensino secundário Achamos que é uma área Que pouca gente presta atenção E, portanto, é uma área crítica Por se tratar do futuro do nosso país São aquelas crianças que, portanto, amanhã Estarão a representar o nosso país Então, nós entendemos que se atacarmos ali Se começarmos com aqueles meninos Se calhar o nosso país Poderá mudar dentro de 20, 30, 40 anos Tá certo Você já tem patrocínios? Ou você precisa de patrocínio? Quem quiser entrar em contato? Como é que faz? Os patrocínios Bem Patrocínios, propriamente dito Ainda não temos Mas temos colaboradores Como é que estamos a fazer? Estamos a solicitar Os angolanos Que vivem aqui na diáspora Angolanos, americanos E outros Portanto, patrocinar A formação De uma ou duas crianças É uma espécie de padrinho Nós criamos uma espécie de padrinho E afiliados Apareceram as pessoas Por exemplo Que estão a financiar Para três crianças Automaticamente É um padrinho Para três crianças Por enquanto Temos já Oficializado 25 padrinhos Que se disponibilizaram Então Para financiar A formação anual Dessas 25 crianças Em Angola Então, neste caso A bolsa serve para Um ano somente Ou para Todo ciclo De ensino A nossa visão É que seja Para todo ciclo Sim Mas os padrinhos Ou os doadores Não são obrigados A ficar para todo ciclo Quem ficar melhor Para a organização Nós seis De seis Em seis meses Nós estaremos A apresentar O relatório Aos padrinhos Ou aos doadores E portanto Também Estaremos ao mesmo tempo A solicitar Ou a perguntar Para eles Se vão continuar Conosco Para o ano Seguindo E com base Naquilo Então Nós teremos Uma ideia Se haver Se haver necessidade De ir buscar Mais patrocínios Se haver necessidade De tanto Arranjar Mais padrinhos Ou podemos contar Com o número Que estaremos A trabalhar No ano Corrente Está certo Muito obrigado Pela sua participação E muito obrigado Pelos esclarecimentos Nós Amanhã No dia 13 Vamos acompanhar A live Para saber Quem ficou com quem Qual criança Ficou com quem Desde já Eu vou agradecer O seu projeto O seu projeto É muito bom O ano Continua Continua Precisamos mesmo Trabalhar Para nossas crianças E sobretudo Contribuir Na educação Das nossas crianças São 25 crianças Que vão Ter Educação Vão ter Direito A escola Garantido Pela Associação FIDMA Do Manuel Vemba Que nos fala Diretamente Dos Estados Unidos Manuel Vemba Nós estamos A ficar por aqui Suas considerações Finais Primeiro Queria dizer Que Esse é um projeto De angolanos Para angolanos E pedimos A máxima Participação De todos Quanto mais pessoas Participarem Principalmente os angolanos Que estão na diáspora Quanto mais pessoas Participarem Melhor Para as nossas Crianças Em angola Aqui nos Estados Unidos Por exemplo Cada Doador Cada padrinho Está a contribuir Com 60 dólares Que será usado Para cobrir O custo Anual Nas nossas Crianças Então se você É angolano Está na Europa Está nos Estados Unidos Está no Brasil Liga-se A nós E ajude-nos A ajudar As nossas crianças Porque o futuro Delas Depende de nós Estamos aqui Na diáspora E gostaria Também Agradecer A vocês Por nos darem Essa oportunidade Filho do Camponês Tchano Sei que Ainda Virão mais momentos Aqui Vamos ainda Falar Sobre Sobre Projeto Íntegra Gostaríamos Também Agradecer A primeira Instituição Norte-americana O Bank O Community Credit Union É uma instituição Financeira Um banco Que portanto Juntou-se a nós E financiou Três crianças Gostaríamos Também Agradecer A todos Os angolanos Todos os padrinhos Que portanto Se disponibilizaram E fizeram Essa contribuição De 60 dólares Para portanto Cobrir o custo Anual Da formação De uma criança Em Angola Tudo certo Muito obrigado Meu irmão Estamos aqui No outro lado Quando precisar Dá um alô Nós vamos No que puder A gente ajuda Né pessoal Nós precisamos De jovens Com esse tipo De iniciativa Né Ajudando as crianças Ele vai ter 25 O seu projeto Vai trabalhar Para tirar 25 Crianças Fora Fora do Que estão Fora do Ciclo De estudo Para Ingressar As aulas Ok Muito obrigado Manuel Vemba Até mais Dia 13 Nós estaremos lá Para vermos Qual padrinho Ficou com quem Qual criança Ficou com quem Muito obrigado E sucesso Lá no seu projeto Ok Muito obrigado Muito obrigado Até já Até já Tchau Então Você que nos acompanha Em casa Também Se você tem um projeto Você é músico Você tem um projeto Você precisa apresentar Então Por favor Entre em contato Aqui Nosso canal Fala diretamente Com a nossa produção E você vai passar Aqui também Para mostrar Um pouquinho Do seu projeto E quem sabe A gente ajuda Na divulgação Filho de camponês O seu canal De confiança Reis